Bom demais! Oferecimento UF, a moda com atitude. E pousada BGK, praia de Barra Grande. Sorria, é mais um dia, que a vida resolver te dar bom dia. Vai correr um pouco pra esclarecer, vai descarcar caminhos para percorrer. Sorria, é mais um dia, que a vida resolver te dar bom dia. Busque a melhor forma pra poder crescer, aproveite a vida e entregue a você. Eu sei, nada é fácil nessa vida, não. Nada cai do céu direto nas suas mãos, feche os olhos e agradeça a Deus. Por mais um dia junto aos seus amigos, família, tudo isso é soma. Pra ver suas conquistas ou te levantar da lona. Muitos vão querer te derrubar, mas como eu já disse, olhe pra quem vai somar. Olhe pra quem te ama. Sorria, é mais um dia, que a vida resolver te dar bom dia. Pra esclarecer. Sorria, é mais um dia, que a vida resolver te dar bom dia. Olá, muito boa tarde. O Bom Demais hoje tá no ar ao som da banda Mero Homem pela primeira vez aqui comigo. Tudo bom, meninos? Aqui o Dudu, gente, o Naldo e o Nando, que formam a banda Mero Homem, que tem pouco mais de dez meses, né? Isso, Naldo? É isso mesmo? Dez meses e alguns dias. É? Então, me conta, esse pop rock gostoso que vocês fazem, são músicas autorais também, né? Isso. A gente tá terminando o nosso CD, tá na fase de mixagem, masterização. E música autoral mesmo, a gente quis seguir essa linha autoral. Vocês gravaram já o CD, estão prestes a lançar, né? O material tá sendo produzido em Fortaleza. Isso, tá sendo produzido lá, um amigo nosso produtor, Flávio Estiviana. Muito obrigado pela atenção, o chão de orelha e tudo mais. E como é que vem esse CD? Fala pra gente. Vem uma mistura danada, que a gente gosta de misturar vários estilos. O que a gente gosta, a gente gosta de colocar uma pitada no CD. Então vai vir reggae, pop, rock, hip hop e tudo mais. Quais são as vertentes musicais de vocês? O Nando, eu já conheço de outra formação, de banda. Vocês já vêm de onde, assim? Eu, particularmente, eu já venho tocando de outras bandas grandes, bandas de baile. Já também, já pensava em querer ter algo próprio, algo autoral, entendeu? Pra trabalhar. E conheci esses dois que têm o mesmo pensamento, o mesmo crescimento, entendeu? E só somou. E só sorri mesmo. Ah, eu já vinha tocando em bares com um parceiro meu, Abraço Manoel Ruriz, que não era um estilo muito meu, né? Era mais sertanejo. Mas eu escrevia em casa. Só que eu tocava muito solo também. Aí os meninos deram a ideia, vamos montar um Power Trio, é massa e tal. Aí eu, pô, tô com as letras aqui. Aí surgiu colocar um pouco mais de reggae do que pop rock. E daí surgiu essa ideia de mero homem. Dudu, e em dez meses de banda, como é que dá pra sentir do público? Como é que foi a receptividade da galera? É, pra mim, eu sempre falo particularmente, né? Porque eu tô me sentindo grato até demais. Porque a banda tá sendo bem aceita, tá sendo bem visada. A galera tá gostando muito das músicas autorais. Chega no show, quando a gente chega pra... O Naldo diz, ah, vamos encerrar o show, galera. Aí já vem outro lá, não sei de onde. Já que vai encerrar, eu quero ouvir uma música da banda. Aí diz lá, a gente até se emociona às vezes, né? Eu fico muito surpreso e tô adorando isso. Tô amando demais. E aí, nos shows de vocês, além das músicas autorais, vocês também cantam músicas de outros cantores, né? Isso. Por exemplo? Nath Rutz, Charlie Brown Jr., o Rapa, que não pode faltar. Djama, que é um cara que tá se destacando bastante no cenário carioca. Muitos clássicos, né? Que a gente gosta de Adriana Calcanhoto, a gente gosta de Cidade Negra. A gente gosta de Djavan também, essas coisas. A gente gosta de colocar umas músicas que muita gente não conhece de fora pra cá. E a galera vai procurar isso lá. E como é que é esse lado dessa MPB, né? Porque ele falou que alguns nomes é MPB. E vocês botam MPB e misturam no pop rock? Como é que é? A gente tem uma ajuda bastante linda. Um abraço, Jéssica Sabino, que é a nossa tecladista aí de apoio. Ela faz umas melodias lindas no piano. E, de repente, a música se transforma em reggae. E a galera até, poxa, cara, que legal. Vocês transformam as músicas do jeito que vocês gostam. Como seria, mais ou menos, uma Adriana Calcanhoto? Na versão, Mero Homem. Como é que é? Começa assim. Vamos supor que é a Jéssica, né? Entre por essa porta agora Diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Olha aí, coisa boa de ouvir E não, me conta mais Onde o Mero Homem pretende chegar? Como é que é? Quais são os planos de vocês? Planos Os planos da gente, acho que não são tão assim A gente prefere fazer degrau por degrau na nossa carreira A gente já vem conquistando um público bacana A gente já conseguiu viajar pra Brasília, Curitiba E a gente foi bem aceito Tocando? Tocando Olha Passamos 14 dias aí fora do Piauizão E foi muito bom E a gente pretende voltar E ir pra outros locais Mas sempre com o pé no chão mesmo Porque eu acho que a pessoa não deve ficar muito É, tem que fazer o trabalho direitinho Que tudo dá certo O retorno é positivo Até um projeto novo, né? Manda bebê ainda Vocês estão construindo tudo, né? E vem cá, e hoje tem showzão, né? Tem, mais tarde Manevo aí Aqui em Teresina A gente Inature DJ Udso Todo mundo unido Vocês vão estar antes do Manevo, abrindo show? Uma banda antes Uma banda antes O que mais? Vocês abriram mais pra alguma outra banda também? Abrimos Esse ano a gente começou com o pé direito A gente começou abrindo show de Cidade Negra Ano passado, Ponto de Equilíbrio Tem mais, Andi Oriente, 11h20 Vem cá, e a banda tá na internet, né? Tem o endereço aí Arroba Mero Homem, nosso Instagram Aí, www.merohomem.com.br Aí tem uns links lá de Facebook, YouTube O que você mais precisar saber sobre a gente Tá ótimo, então Então vem cá Já que hoje tem show do Manevo, mais tarde Vocês arriscam a música deles? Bora Pode ser? Pode Então vamos lá Mais Mero Homem aqui no Bom Demais Reviso os meus planos E até meus enganos Todos me levaram a você Um cara sem um monte de atos noturnos Que só procurava prazer Um brinco de pena Um par de estrelas negras Se chora até faz chover Meu cabelo comprido Cobria o fone de ouvido E a barba sempre por fazer O destino de nossos caminhos Mistura de amor e prazer Posso até assistir nossos filhos E como eles irão crescer O destino de nossos caminhos Mistura de amor e prazer Posso até assistir nossos filhos E como eles irão crescer Olha gente, enquanto vocês estão escutando aí Esse som bacana da banda Mero Homem Eu aproveitei pra dar um pulinho aqui no Teresina Shopping Pra te mostrar algumas dicas Aqui direto da Iuf Concept Olha, cheia de novidades A loja tá linda, incrível E é claro que você vai arrasar nesse fim de semana Usando os looks daqui Primeira hora que eu quero te mostrar O look que eu tô usando hoje aqui no programa Que é esse look incrível da Iuf Concept Olha só Essa saia midi maravilhosa Que tem até essa fenda aqui na perna Olha só que linda, gente E essa cor então, hein Eu adorei Vocês gostaram, meninas? Eu super gostei desse look E aí, olha, esse cropped aqui Essa blusa com essa manga mais aberta Aqui também Olha só que bacana, gente É novidade aqui na loja Look todinho Iuf Concept Passa aqui, corre aqui Porque aqui sim Você vai encontrar aquele look Pra você arrasar No final de semana também Tá bom, gente? Aproveite as facilidades de pagamento E claro Todo o conforto que a loja oferece É Iuf Concept, tá bom? E olha, pra ajudar a gente nessa missão De dar dicas Do que usar Do que vestir E como arrasar Nesse fim de semana Eu combinei de encontrar aqui na loja Com a Ana Cristina Que é desenha de moda Tudo boa, Ana? Tudo bom Prazerzão Prazer todo meu E olha, hoje eu quero te aproveitar bem Porque eu quero que você conte tudo pra gente E dê algumas dicas de combinações Do que usar Que a gente pode estar encontrando Nessa variedade enorme Aqui na Iuf Concept Pode ser? Pode sim Aí o concept De como estar muito antenado No que está na moda Ela trouxe até mesmo O que está em tendência em alta No inverno Em São Paulo Lá do Rio Mas adaptado ao nosso clima, né? Então Ela trouxe um vestido de suede Que é o que a gente chama Que aqui é um chamuá Que é imitando Que o suede é um pouco mais grosso E tudo E veio com aplicação de renda, né? Que é essa manga meio flare Que a gente fala Que é essa manga mais aberta Então Não é Então o suede É um chamuá Que é mais fino E também a manga Que é aberta Então pra não ficar calor Você está no tom invernal Porque é o tom terroso Que a gente fala Fora que ela está Com o brinco da Da Youth Concept também Porque aqui também na loja Tem o brinco A bolsa A carteira Também remetendo Também a esse negócio Meio gipse Meio folk Que também está na moda Gente, a outra opção Que tem aqui Bem parecido Que eu estava olhando Com o que a Magda Está usando É esse vestido Ana Fala pra gente dele Também veio no tom invernal Um tom neutro Que a gente fala Porque o cinza é neutro Faz parte da cartela do inverno Veio com manga longa também Mas já veio mais justa E também com o ilhóis Que é outra Que eu falei Que ia aparecer em outras peças O ilhóis Ele veio muito forte Nessa temporada E veio também Com umas franjas Aqui está a sensualidade Pra você ver Que ele é um vestido Mais fechado Mas a sensualidade Está toda nas franjas E no decote Também Não vai ficar quente Novamente E vai ficar super chique Você bota uma sandália Uma clutch Se você for viajar Pode colocar a bota Então dá pra abusar Bem mesmo Do chamoá Você pode investir Bastante nele E olha Uma peça que eu uso Bastante Que tem sempre De meu guarda-roupa É a saia mid A saia mid Hoje eu estou usando Essa opção Da Yuffe Concept Com esse Cropped Com as mangas flare Já aprendi E aí eu uso também A saia com Outras opções Que deixam mais clássica Mais séria Esse estilo aqui Mais pra ir pra balada Não é isso? Isso Você está com a saia reta Que a gente fala primeiro E também é uma saia mid Do mesmo jeito Que a Magda Veio também Com a saia reta Tem uma textura Que a gente está brincando De textura e estampa Porque ela está com a textura Da saia Que tem Vocês duas Estão com a mesma textura E também Ela está com Cropped O cropped dela também É uma manga Já é diferente Da sua Porque a sua É aberta E a dela Já é fechada E o estampado Normalmente No tom Do mesmo tom Da sua saia Que tem o tom Do laranja Do mostarda Do terroso Entendeu? Porque a gente está no inverno Apesar de ser inverno A gente adapta Para o nosso clima Ela está com uma viscose Que é um tecido Bem confortável É um tecido Altamente fresco Então ela pode ir trabalhar Ela colocaria um escarpão Colocaria um blazer Ou então ela ia para a balada Ou para o aniversário Com as amigas Ou para o happy hour Varia muito Então essa saia Ela pode Você pode botar Uma blusa de alfaiataria E ir trabalhar também Bem mais comportada Sem estar tanto assim Na moda Sem usar tanto Porque aqui Ela está com cropped Ela está com estampa Ela está fazendo mix De textura Ela está com a manga flare Ela está toda Toda na moda Como a gente fala Ela está toda produzida Ana, sabe uma coisa Que eu acho lindo Todo mundo usando E também super adora E você está Já no estilo Jeans Eu adoro jeans Jeans é um clássico É universal Voltou com tudo Eu digo Ainda bem Que veio o que era Da década de 50 Veio na década de 70 Veio na década de 90 E está em todo vapor Desde o ano passado Em 2015 E agora Em 2016 também E vai com certeza E permanecer Nas próximas temporadas Aqui a Magda Ela está com a saia Lápis Que é uma coisa Que está em alta Reta É uma saia Lápis Que está em alta Com um mix também Com cropped O cropped Você vê que ele está Em todos os estilos Todos os jeitos Todas as formas E mais uma vez O Ilhões Que está aqui presente Fazendo essa brincadeira Esse contraste E a Magda Se ela der uma voltinha A gente vai ver A tão famosa Lasca Que a gente está aí Que é um pouquinho Só a abertura Porque ela tem que andar Então Para ela poder fazer Essa abertura Que a gente faz A mulher principalmente De perna Tem que ter Alguma coisa Ou uma fenda Ou uma lasca Então a Magda Está aí de jeans Tem várias outras Opções de jeans Também Vestido jeans A mulherada Está usando demais Eu estou usando Aqui está usando Lavagens A Magda Está fazendo Uma composição De jeans com jeans Que a gente Chegou de double jeans Que é Duas tonalidades Diferentes Então você pode Misturar sim Duas tonalidades Diferentes Duas lavagens Diferentes Ou então fazer O monocromático São dois jeans Iguais Agora gente Imagina só Duas peças Estampadas E quando combinadas Dá nisso Fica um look Incrível Ana Acho que muitas São as dúvidas Em combinar Duas peças Estampadas Não é isso? São várias dúvidas Mas para a pessoa Que não tem Esse costume Vamos começar Com o preto e branco O preto e branco A gente sabe Que é um clássico Na moda Todo mundo usa Então está com dificuldade Vai para o preto e branco Aqui na Magda A gente botou Uma blusa Com fundo branco E da talis preto E a saia preta Com detalhes branco Então não distor Tanto São duas peças Que se casam Tanto que é uma dobradinha Que a gente fala Que é o P&B Que é o preto e branco Então ela está aqui Com duas peças Ela não está tipo Agostinho Carrara Aquela coisa Que fica brigando Que está feio Não Ela está chique Ela está clássica Que vem mais uma vez Com a saia lápis Ela vem com a fenda frontal Aí Diferente da sua Que é lateral Que a gente pode usar Até duas Tem vários tipos Como eu falei Então E ela ainda vem com a renda Então poderia ser demais Muita informação Mas não é porque a renda Também é preta Está na mesma tonalidade Aqui da saia Não fica uma coisa brigando O ideal é que você Sempre saiba O que colocar O que compor Magda Obrigada Obrigada Ana Tá E então Só para você de casa Arrasar Aqui De Yuff Concept Cola nas dicas Que vai arrasar Vai sim Vai dar certo Gente Aproveita as facilidades De pagamento E todo o conforto Que a loja oferece A Yuff Concept Fica logo aqui No Teresina Shopping Em frente a uma das entradas Principais da loja Tá bom Yuff Concept Um novo conceito Para você se vestir Na moda E ficar bem bonita E elegante Gente Olha Agora tem um recadinho Super especial Para você que adora Ir para uma boa festa E curtir uma boa badalação Em julho Vem aí O Pirifolia 2016 Com grandes atrações Serão três dias De muita festa Em Piripiri E é claro Que você não vai ficar De fora Do maior E melhor Pirifolia De todos os tempos As atrações Esse ano Estão imperdíveis E eu quero ver Todo mundo lá Júlio no VT Eu sigo o trio Eu sigo a alegria Que se renova Cada ano A cada ano No corredor da folia Nos camarotes Na cidade inteira De Piripiri Ano a ano Novas emoções E em 2016 A folia Faz 20 anos Bom viu só Vai ser realmente Uma super festa A folia vai invadir Piripiri E você não vai perder Tem que curtir Realmente junto com a gente Esses três dias De muita festa Com Belmarques 8794 Tatiguel Mister Catra Gente Vai ser babado Viu É o Pirifolia 2016 O maior E melhor De todos os tempos Tá bom Agora o ponto de mais É para um rápido Intervalo comercial Mas antes Eu tenho mais Um recadinho Para você E esse recadinho É para você Que gosta de andar Com o carro Sempre limpinho Então o posto certo Para você ter aquela lavagem completa É sem dúvidas No Auto Stop No Auto Stop Você vai encontrar Higienização interna Espelhamento de pinturas Tem também Higienização de ar-condicionados Troca de óleo Hidratação de bancos Desplotagem E plotagem de veículos E seu carro Seja de lá Limpinho Passe lá No Auto Stop O Auto Stop Fica próximo Ao mercado da Pissarra No antigo Lengo Tengo Já sabe, hein? Pensou em lavar o carro? Leve no Auto Stop Um precinho ótimo E aquela lavagem completa De excelência Auto Stop O seu posto de lavagem